Garçom O samba é bom de qualquer maneira Na boate ou cafieira Nunca vi coisa assim Mas, por favor, deixa o molho pra mim Mas, por favor, deixa o molho pra mim É a noite que vai, vai, vai passando É a gente que vai, vai, vai sambando O samba vai pela noite afora Ninguém dá bola pra hora Batucando sem ter fim Mas, por favor, deixa o molho pra mim Mas, por favor, deixa o molho pra mim É a noite que vai, 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 vai passando É a gente que vai, 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 vai sambando O samba vai pela noite afora Ninguém dá bola pra hora Batucando sem ter fim Mas, por favor, deixa o molho pra mim Mas, por favor, deixa o molho pra mim Mas, por favor, deixa o molho pra mim